Neste dia viverá O sol aquece o coração Para um passeio de domingo O meu amor chegou E o tempo parou É qualquer coisa especial Esse seu jeito não é igual Eu sei que não vai tardar Para eu me apaixonar E junto ao rio aceito Namorar E um beijo Que vamos por lá O amor é assim Chega sempre sem esperar O amor é assim Chega sempre sem esperar O amor é assim Chega sempre sem Sem esperar O amor é assim Chega sempre sem esperar E de mãos davas Um laço-pino E entre riscos Meio temidos E a paragem de Malay Me passa-me tão bem E quantos tramos E quantos tramos pelo trem No fim do dia Vem a despedida E aquele beijo Antes da partida Evidão O amor é assim Chega sempre sem esperar O amor é assim Chega sempre sem esperar O amor é assim Chega sempre sem esperar O amor é assim, chega sempre sem esperar Depois do adeus eu espero voltar Ao seu encontro para me namorar O amor é assim, chega sempre sem esperar O amor é assim, chega sempre sem esperar Sem esperar O amor é assim, chega sempre sem esperar E aí